Olá galera de outubro, esse é o Marcos e hoje eu vou jogar Sonic parte 4 Eu vou jogar Sonic parte 4 Ok, vamos lá. Ah, aqui é o meu irmão Como eu sempre fiz, que eu se lembro, né, galera? Eu vou, aqui Vamos lá, galera, como está a gente? Vamos lá, gente Se eu morrer agora, eu vou perder já uma vida Começou longe, tá? Ah, não Sabia que essa coisa... Nossa, não te prestou tanta atenção, eu acabei morrendo, galera Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 E aí Ai, mas aqui? Ai, vocês viram, né, galera? Só tô com uma vida Tá, ok Movida Cadê o chão de mal have? Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... Se inscreva no canal. 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 E... e aí eu vou acabar morrendo agora essa fase é muito difícil você se lembra quando eu eu peguei passar isso aqui eu peguei aqui galera eu já peguei o tempo, caralho que eu vou meu celular eu já peguei o tempo, caralho